Eu preciso desse amor Eu preciso pra voltar Eu não fico sem você Quero esta felicidade Tô sofrendo, não tem jeito Vem tirar do peito Toda esta saudade Faça o que você quiser Tudo por um beijo seu Nesta solidão eu vou Te peço socorro Pelo amor de Deus Sei que esta barra eu não vou segurar Arranca de dentro de mim esta dor Coração eu falo sério Pois o meu remédio é o seu amor Sem você não dá, não dá É meu coração que diz E se você não voltar Eu não posso ser feliz Sem você não dá, não dá Eu vivo pra te querer Eu só aprendi de amar Só tá com você Faça o que você quiser Tudo por um beijo seu Nesta solidão eu corro Te peço socorro Pelo amor de Deus Sei que esta barra eu não vou segurar Arranca de dentro de mim esta dor Arranca de dentro de mim esta dor Coração eu falo sério Pois o meu remédio é o seu amor Sem você não dá, não dá É meu coração que diz E se você não voltar E se você não voltar Eu não posso ser feliz Sem você não dá, não dá Eu vivo pra te querer Eu só aprendi de amar Só tá com você Sem você não dá, não dá É meu coração que diz E se você não voltar Eu não posso ser feliz Sem você não dá, não dá Eu vivo pra te querer Eu só aprendi de amar E se você não voltar